sim a um tipo na área fazendo mais um vídeo hoje pra vocês onde é que nós temos aqui nesse canto aqui mostrando o canto aí gente vamos testar aqui se nós pega piá onde é que nós estamos no rio salgado aqui é o famoso rio salgado nós viemos por aqui mostrando o canto aí olha gente por onde nós viemos é o pato dos dois né aqui é o pato dos dois, nós estávamos pescando no pato uns é o pato uns, muito bem, nós não lembramos bem aqui já é dois e aqui é pato dos dois, então nós cacemos esse canto aqui gente eu estou achando que aqui nós faz uma bela pescaria então a gente vai vamos ajeitar as iscas aqui, tomara que nós façamos uma boa pescaria em casa hoje nós saímos cedo de casa não deu para notar os abraços mas vocês podem ficar curtindo o vídeo se nós fizermos uma bela pescaria em casa nós vamos mandar abraços para vocês tudo é tipo noré né é tipo noré é tipo noré é? ai não é um piau agora é grande foi melhor é um piauí agora é um piauí é um piauí é um piauí Cadê? Que bom vinho. Não é pronto. Ah, um tipo na área é? Ah, não. Muito bom vinho. Cadê? Cadê? Isso aqui é isso aí. Estamos pescando que não vai dar muito vinho, mas dá certo. Isso aqui é o vinho. Começa a escutar. Olha, canta aí. Bruno pegou um ali, peguei outro agora. Que bom vinho aqui. Em casa nós vamos fritar no destilarado. Nós ainda vamos fritar aqui. Embora que aqui dava bom demais fritar. Nós ainda vamos fazer em casa no destilarado. E aí? Bom, não é? É. Vamos lá. Peguei com a mortandela. Peguei com a mortandela. O Bruno pegou ali com a mortandela. Só tá... Nogado hoje. Só esquenta ali. Já? Peguei com a mortandela. 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 Cadê? Bom vinho. Cadê? Ah, deixou bom vinho. Um tipunaré dessa vez. Não vai pegar um tipunaré, será? Esse é bom vinho. Tá muito aqui. Esse é bom. Olha aí. Ele tá murchudo. É alvado, né? É, parece um matando. Ele tá alvado, né? Olha aí. Olha aí. Que pial murchudo, tá vendo? Uhum. Aí sim. Esse aqui é alvado, né? Pegou o também. Ele pegou um lá bom lá. Cadê? 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 Ele pegou o bom aí também. É. Ah, vai embora. Passa. Ok, tá vendo? Ficou com uma zola na boca. Mostra aqui, né? Olha a gente. Está lá aí. Modestino ali, Bruno. Meu touro aqui ficou com uma zola na boca. Puxou, Bruno. Puxou? Cadê? Mostra ele aí É bonzinho, viu? Vamos ver Turou um anzolzinho Agora vou amarrar um anzolzinho de novo Passar uma olhinha nele para mostrar a vocês mais A gente teve chupo para ele, não é você não lá não? Entendeu? Acho que sim A gente merece mostrar bem direitinho Porque é bonito, viu? Deixa bonito Foi a peça da cabeça de uma cobra, né? É Tá aí Agora vou amarrar Vou amarrar aqui a linha Vamos mandar o braço Vamos Bãozinho Bãozinho É o que? Tudo Bãozinho Ficar favor Bãozinho aí Ó Mas tá tudo murchudo, né? Não é ovado, não? Não é ovado, não? Vou botar um algodinho nesse balde e vou tirar o rabo dessa sardinha na cara que ele corra o baiano. Pega ele. Esse aqui é bom. Esse é maior de todos. Esse é maior de todos. Ele vai embora. Esse é enorme. Esse é enorme. Esse é um touro. Vai, 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 Cabral. Ele vai embora, ele vai embora. Xi, Maria. É uma cobra. Tem a sisi, viu? É uma cobra. Ah, moleque, menino. Que coisa linda. Maior viu, Bruno, que aquele outro? Ave Maria. Ele nem lavrado, Bruno. Ele é tão grande que ele não ficou lavrado, porque foi branco. Ui, que coisa linda, meu Deus do céu. Parece ser uma cobra. Pode até vocês não ver tão grande aí, mas imagine. Que coisa linda, que piau. É grande demais. Espera aí, já foi mordido. Não, é de fungo, é fungo que dá. Ele é tão grande que ele não ficou aquelas pintas pretas. Ele é lavrado, ele ficou, foi branco. Show? É grande demais. Aí sim, hein? Eu disse que... Ei, Bruno, aqui ó. Quando eu boto os olhos no canto, eu disse logo, aí ele nas puxa e grande. Tô tudo aqui, homem. É, viu? Xi. Que coisa... Maravilhosa, hein? Olha o capim. Deixa eu filmar direitinho. Ele tá lavado isso aí? Tá. Tinha oferecendo aí toda a galera que gosta de pegar piau aí, ó. Nossa amiga Raimundo Carvalho, Rafael, Rafaela... Bate ele nem morde ele não morrer. Hein? Morde ele não morrer. Olha que piau. Isso aqui é gordo. Isso aqui... Vai tentar pegar outro ali. Maravilhoso. Uhum. Aí, gente. Pode ficar curtinho, ó. O outro aqui é grande também, mas... Nem se compara. Nem se compara, ó. Olha só. É o pai e o filho, né? É. O pai e o filho. A mãe e o irmão. É, né? Grande também. Mas isso aqui é maior muito. Uhum. Tá fruto. Vixe, mãe. Touro. Não tá aqui. Vamos lá pro lado. Vai cair lá no pau. Tá indo embora pra pescaria. Uma rocha, né? Bruto, o que você quer fazer? Deixa o meu nego aí pescar, ó. Mas tá escuro, viu? Tá meio escuro. Dá? Tá. Dá pra fazer? Acho que dá. Esse meu nego tem sorte. Pega uma. Bota lá, nego. Pra ficar quietinho. Chegou, né? Pegou um. O nego pegou um. Vagazinho dele. Pra deixar ele brigar, deixa ele brigar. É sardinzinho. Mas tá bom. Chega. É, teve oi da mãe. Devagarzinho. Devagarzinho. Sardinzinho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Chegou minha vez, né? Tu quer pegar outro? Chega pra cá. Não, pegue logo. Quer pegar outro? Não, pegue logo. Tu não quer mais nenhum? Depois. Não, tem jeito dele. Ela já pegou uma. Tadinhazinha boazinha que ela já pegou. Ahem. Cadê? Hum. 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 Estava respiraando uma arada em casa. Hum hum. É. Cadê? 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 Não, não. Não, é bom. Não, é bom. O nosso amigo Bruno pegou um bolo também aí. Ha. Acho que tá muito que tá dando churro. A bondade da vark deixa ela grande, deixa ela pequena, né? Mas bonzinho, viu? Eita, é mesmo. Tem um bicho pegando no guão. Tem um bicho pegando em cima, tem um bicho pegando em cima. É um caca, né? É um caca, é um monstro. Tá filmando aí, mano. Pega um caca grande, hein? Não sei como não pega esse dano amado aqui com o mostrão dele. Xiii, agora o trabalho é ser pra tu tirar o anzal da boca dele. É fácil, mano. Tem um alicate aí, viu? Isso dá uma mordida, viu? Não, não, não. Não, não. Tem que descer, viu? Tem que tirar ele, não vou parar o chãozinho, né? Xiii. Xiu grande. Olha lá, deve levantar e bater no seu lado, né? Uhum. Ah, deu certo. Tu não tem anzal, não? Não tem aqui. Ah. Ah. Tem que ser pau que boi. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui. Bomzinho, hein? Bomzinho. Bomzinho. Aí, bomzinho aqui. Bomzinho aí. Tá indo pra ficar aí. Tá indo pra ficar aí, mano. Eita. Tá até com aqui, Bruno. Tem essa vara aqui que juntam vaga bovia. Tanto de vara aqui. É. É. É, aqui. Isso é brigadinha de um com os outros, sabia? É. Aí com uma turma que encrotou com o outro. É difícil apertar uma botada Aí Pegou um ribonzinho Um rotador Um rotador Então você vai puxar aí Deixa eu pegar mais um É bonzinho Aí Quebrou? De novo Não aguenta os brutos não Deixa eu passar esse cego Vai parar com a pescaria? Não, tem outra aqui não Maravilha Pescar a varinha Não aguenta o rojão aqui Tem que ir Mas dá ainda Não dá não Agora vou com aquele outro Agora vou com esse E o funaré do sonho Ele está ganhando Olha, querido No chão Olha, está no chão Mostra ele Olha, aquele danado Vai Estou vendo não Vai lá, vai perto Olha lá, olha lá Mostra no tronco Lá, no tronco Espere aí Eu não estou vendo ele não Troquei de vara Lá onde eu fiz a emenda Ela quebrou de novo Vou lá para casa Vou ver se eu dou um jeito de novo A emenda Vamos ver aqui É, é, uma paixão É É É Esse aí Esse aí já não vem mais Esse aqui é bonito É, por exemplo Hum, veio de uma vez Toma aí essa sardinha Não dá uma sardinha da gente cabeça E o peso da beija cabeça É tão grande que é pesada Toma aí essa sardinha Ah, tá me mola A jama é uma moça Essa sardinha lá Ela é tudo para ela Ela gostou demais Hum, hum Ah, tá balde de pial minoso Balde de pial minoso São várias boas Pegu ela, pegu ela Pegu ela É E o rei trouxendo Foi embora Tá bom Bom gente, foi embora Tá bom, era pequenininho A gente já ia soltar mesmo Se a gente ia depois soltar sem nada O cabo não pega mais Bonzinho Bonzinho Sardinha, né Não, pial Não, pial Lavado É, pialzinho Desculpa, saiu, caiu Hum Fiz branquinho Cadê a moça aí Vai encerrar? Tu não quer pegar um não, filho? Não Tu quer pegar um? Tu quer? Agora garantido Tu quer pegar um não? Vou tentar, né? Não, não, não Vai E algo bonito Tu quer tentar pegar um? Tentar Enxerrar o chave de ouro, né? Hum Vou dar uma tentadinha Se não pegar Bom gente, eu vou deixar Lerando Pra pegar um Balde de pial aí Já tá agrando Pra ver se faz dois, né? É A gente pega mais dois A gente tá aí comendo as risca Fiz lá, a gente pega um aí E vamos Encerrar o vidro, né? A gente vai encerrar em casa Mandando Com esses bichos norados, né? Pegou um aqui agora Nossa, o amigo Bruno pegou um Lerozinha Olha o Bruno Tá só perdendo, né? Não, Bruno Pegar um grande Pegar um grande aí Foi eu Vou pegar essa maldinha agora Quer me dar vara Vou segurar aqui Eita Vamos ver o que eu vou lá Vamos lá Gente, vamos pegar um bom aqui agora Olha Primeiro mesmo Pega o bichinho Pega o bichinho com força Chega Bom, gente Olha o tanto aí que nós pegamos Eu vou soltar um Eu não vou soltar mais Porque tem uns que já tá mortos Mas eu vou soltar esse aqui, ó Um piau Piau, né? Vamos preservar aí Pronto Pronto Agora vamos contar aqui Quantos nós pegamos Esses mimosos, né? Olha só, Antônio Bruto Ele ficou agora Com a cor normal, viu? Olha aí que maravilha Era esse cara branco Era Esse outro aqui É, ele era branco E agora ficou, né? Não é aquele ali não Lá no fundo Não, não E mais Olha aí, Antônio Bruto Quem é de ritalda Olha aí, Antônio Bruto Olha isso também Olha aí, ó Bela pegada de piau, né? Bom, gente Olha aí o tanto que nós pegamos, ó Né? Só lavado Só esses dois lavrados aqui Do jeito, ó Então, né? Vamos Agora nós vamos terminar em casa É, fazendo Fritando ele lá No bicho de arado Dava pra comer Era com Era com pirão, viu? Mas nós vamos terminar em casa Fritando no bicho de arado E manda assim Eu peguei Foi uma parede que eu peguei Mais bruno, né? Pessoal, vamos ver aí Eu soltei um aí Vocês viram? Aquela outra hora Caiu outro, foi? Ratinho, por favor Vou pegar aqui Bruno, tu vai contar os teus? Tu fala o desconto Do que você já tinha pegado lá Ou então nós contamos tudo Tu pegou lá cinco Eu peguei cinco também É Então, vamos fazer aqui Bom, gente Vamos contar aqui Nossa amiga bruno aí, ó Ele tava pegando uma parede Mas eu tô brincadeira Não era apostando, não Ou então ela vai um Nós contamos o meu Conta o bruno Olha, dois Primeiro gigantão, né? O dele vai quatro Três Conta o meu Depois conta o dele Deixa ele pisar no cão Três, um aí, ó Quatro, ó Cinco Seis Seis, ó Sete Oito Nove Dez, gente, ó Dez E onze Eu não contei o desconto Não, não Não, contei Foi quatro Onze Doze E treze Soltei dois Treze Moral de bruno aqui Tem mais um, não? Não, tem mais Três, gente, ó Seis Nove Onze E aí pro dois E aí pro dois De nosso amigo bruno Mas Quase ele quem era, viu? É É porque também deu uma parada Não foi? É porque ele deu uma parada, gente Mas o cara aí é pescador, viu? Então, daí Pode casar que Se a namorada dele vê esse vídeo aí Pode casar que não vai morrer de fome, não Porque tem peixe e arroz na mesa Se quiser, casar logo 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 Pois é, já é só pescar já, né? A gente que não sabe pescar Porque o cara morar no bicho do rio desse aqui Passa fome se quiser É coragem de pescar É cara corajoso aqui Peixe não falta não Tá, então agora a gente terminou o vídeo em casa Fritando desse de arado Bom, gente A gente chegou em casa E a gente disse Pai, o vídeo tá muito comprido E nós já chegamos tarde em casa, né? A moto deu um problema A gente parou no Ouro Branco Fomos mandar reitar o pneu da moto Então ficou tarde pra gente É Comer os peixes fritos Mas nós vamos fazer um vídeo Só fritando esses piaus Né? Esse grande piaus aí Que nós peguei Que pra mim foi uma grande surpresa Eu nunca tinha pegado um piaus É Lavrado desse tamanhão Bom, vou mandar um abraço aí É Pra galego do Jacu Aqui do Do Cedro, né? Que nosso amigo Marcona aí Disse que foi lá na oficina É uma oficina também que ele tem lá, né? O galego do Jacu, né? E Marcona disse que ele pediu Pra gente mandar um abraço pra ele Então um abraço aí pra você Galego do Jacu aqui do Cedro Vou mandar um abraço aí também pra É João de Souza, né? O neto dele, Cauã Que ele está assistindo nossos vídeos também A neta dele, Yasmin E a esposa dele, Dona Lúcia Né? Vou mandando um abraço aí pra Luciano, Ana Maria, né? E Luca de É Juazeiro É Zé André, o pai de Luciano E seu Antônio, o pai de Ana Maria A gente não tá lembrando de alguém? Ela tá aqui em Cochaleu Maria Vanice, né? Maria Vanice, é Exatamente, a mulher de Eron, né? Exatamente, a mulher de Eron aí É Sua família toda É, exatamente Um abraço aí pra Eron, né? Pro menino Bruno Que nós pegamos uma grande disputa Aí nós dois, graças a Deus É, quase perdia pra ele Não é duvidoso Os outros eu ia ou perder, não E tá lembrando mais de alguém, não? Paulo Andrade É, eu vou mandar um abraço aí pra Damião Costa, meu primo, né? Lá em São Paulo É Quem é mais? Vai tentar lembrar Pronto, exatamente Agora o Alejandro vai mandar um abraço aí E se a gente lembrar Quando a gente for Quando a gente terminar de ler A gente não anda mais Eu vou tentar lembrar aqui De alguém na cabeça Antecida Ferreira Antecida Ferreira Amarindo o Carmo também Pronto Então pode continuar lá Daí quando for no final A gente não anda mais Carlos e Márcia e os filhos Anne, Mili e Theo de Serra Talhada, Pernambuco Edna Silva de Vila Velha, Espírito Santo Nininha de Araci, Bahia Jorge Corintian de Guarulhos, em São Paulo Rose e Toninho de Araripina, Pernambuco Ana Júlia e a avó Marlene e o irmão João Bernardo de Araripina, Pernambuco Cabedelo, na Paraíba Dativo de João Pessoa, na Paraíba Nivaldo e a esposa Cristiana, Aparecida, de Goiana, Goiás William de Sairé, Pernambuco Ivanilson, Fátima e Felipe de Itapetim, Pernambuco Sângela e os filhos Vinícius e Mirella Luciene e o marido Dedé e os filhos Samuel de Osasco, em São Paulo Osmar Silva, ele faz aniversário dia 6 de maio Então a gente já tá mandando errado, né? Feliz aniversário aí Que Deus lhe dê muitos anos de vida, né? E se a gente lembrar, a gente manda mais quando chegar no dia certo Osmar Lima de Jesus de Itabuna, Bahia Lucas e Luciene de Aquirai, Ceará Canal Super Monteiro e Família de Canidé Sidney de Croatá, Ceará Ismael Machado de Cocal dos Alves Lúcia Gonçalva, não, Gonzaga E o neto Victor Gabriel e a filha Isabel de São João do Rei, em Minas Gerais Simone Gabriel Miguel de Itapema e Santa Catarina Luciano Rosa de Santo Antônio do Descoberto Goiás Jean Santos Antônio Toto de Carnaiba, Pernambuco Canal Bernardo Pescaria de Paju, Sara, Maracanau Alícia Emanuele e a avó Reginaldo Não, o avô Reginaldo de Horizonte, Ceará Nasceu de a esposa Ana Paula de Aquirai, Ceará Cida Ferreira de Itamaraju, Bahia Neide de Araranguá, Santa Catarina Dona Rosa de 93 anos Um abraço aí pra senhora, né? 93 anos, igual que é o nosso trabalho É uma grata que a gente tem, a gente fica muito feliz em saber que uma pessoa, né? Com 93 anos, gosta muito do nosso trabalho Então, muito obrigado aí pra senhora Ela é de Araranguá, Pernambuco Pronto, um abraço aí Felipe Souza e Daniela e equipe pesca e diversão de Paralheiros, em São Paulo Leandro Lima e a esposa Juliesse e a filha Isis Maria de Santana do Acaraú Leandro de Quixeramobo, em Ceará Guarulhos, em São Paulo Larissa e o marido Luiz Fernando, de Pombos, Pernambuco João Passi e Vera João Passi e Vera E Wesley, de Guatapara, em São Paulo Hélio de Nova Lima, em Minas Gerais Fernando Santana, da Bahia, de Cruz das Almas Cauã, de Cajazeiras, Veraíba Gleison, Lucie, Leia Isabela e Yasmin, de Palmas Tocantins E Haroldo, da Bahia Maria de Assunção Maria Aparecida Maria Silva e sua filha, Érica Mais alguém, né? Eu não tô lembrando dos cumpadres de Heron, né? Ele disse, tu tá lembrando? O cumpadre e a cumpadre dele é em São Paulo Tá lembrando? Não, esqueci Os cumpadres de Heron lá Em São Paulo, né? Um forte abraço aí pra você Pros filhos dele também A gente não tá lembrando o nome Bom, a gente não tá mais lembrando o nome A Edna Maria Edna Silva Fátima Fátima Maria aqui do Ouro Branco Sua mãe Margarida E seus dois netos, né? É E a sogra dela, né? A Alda A Alda, é, exatamente Lembra mais alguém? É, a Fátima aqui do sede, né? Põe a gente, então a gente não tá A gente fica puxando, tentando lembrar E cada vez que a gente tenta lembrar Que a gente esquece Põe aí, espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo aí E o próximo vídeo vai ser Comendo aqueles piaus fritos Lá no Arada aqui Se Deus quiser Lá debaixo de pé de rua Põe aí, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo